O casal, um casal lá do Espírito Santo, eles denunciam na verdade um suposto golpe. Presta atenção, hein? Você que tá querendo comprar um smartphone aí, última geração, daqueles, ó, ó os valores aqui, ó, R$ 14,450. O homem que teria enganado esse casal é da onde? É aqui de Goiânia. Prejuízo brabo pra eles. Bora ver, põe na tela. Em uma rede social, o vendedor, apesar de ter mais de 80 mil seguidores, tem poucas postagens e poucos comentários. Mesmo assim, assim que o cliente entra em contato, o golpista entra em ação e faz de tudo pra passar credibilidade, inclusive mandando vídeos dos produtos. Aqui, ó, pessoal, peça única, R$ 1.700, hein? Pouquíssimos detalhes, aparelho semi-novo, todo original, com 90 dias de garantia da loja. As vítimas até monitoraram as publicações e o falso vendedor por um tempo. Ele sempre postava as coisas certinho, é, é, é um bom ator. Ele, aí, esperei um tempo e eu não tive indicação de ninguém, só fui pelo Facebook mesmo. É... Tinha grupo, né, do WhatsApp também? Tinha grupo, WhatsApp, mandava as coisas direto no WhatsApp e ele, aí eu contatei ele, comecei a negociar com ele. Confiando em tudo, as vítimas fizeram o pedido de cinco smartphones, totalizando um valor de R$ 14.450,00. Isso foi pago no Pix. O dinheiro entrou na conta do golpista, mas os aparelhos nunca chegaram. Depois de dez dias, ele respondeu e mandou um código de rastreio falso. Ele só gerou o código de rastreio e mandou. Eu fiquei esperando esse código ser postado. E nada. É, a gente colocava lá no site, né, pra rastrear, e aí dava que não constava na base de dados do correio. E eu fui até o correio também, perguntei a respeito, e o rapaz me falou que essa etiqueta só foi gerada e o objeto não foi postado, né. Por mensagens, o golpista disse não ter mais o dinheiro pra devolver para as vítimas e alegou que estava com dívidas. As vítimas, que são do Espírito Santo, registraram um boletim de ocorrência virtual. Outros dois moradores aqui de Goiânia também fizeram uma denúncia contra esse mesmo golpista. Não há loja física no endereço. Tem quatro casas, né, duas ocupadas. E agora vamos partir, então, para os dados cadastrais dele junto a essa conta que ele tem do Pix, né. Então, vamos solicitar à agência, ao banco, certo, os dados cadastrais dele, né, da conta beneficiária. E as propagandas dos produtos na internet continuam. O homem tem até publicações patrocinadas. Nós damos 90 dias de garantia em todos os nossos produtos. Essa aqui, no caso da minha roja. Minha roja. Nós já tomamos todas as medidas possíveis, mas se a gente tiver mais informação sobre eles, vai ajudar bastante. É golpe em cima de golpe, meu povo. Ó, nós não conseguimos falar com o homem que teria enganado o casal. Gente, presta muita atenção quando você for fazer esse tipo de negócio. Pega referência, até porque, ó, estão lá no Espírito Santo. O cara aqui, até que aciona a polícia de lá, aciona daqui, coisa e tal, estelionato, a lei é tão branda. É complicado. Então, peça referência, vê quem já comprou. E ainda assim, fique com o pé atrás. A internet, infelizmente, ainda é terra de ninguém. Ainda é o faroeste daqui.